Uma manifestação agora em frente ao Cine Teatro Ouro Verde é contra a adesão das escolas modelo cívico-militar. A Cauana Cardoso tem os detalhes pra gente. É isso mesmo, Cid. A gente tá aqui no calçadão na frente do Cine Teatro Ouro Verde. Já tem estudantes reunidos aqui pra fazer esse protesto. A gente tem acompanhado, na semana passada, a Secretaria Estadual de Educação, então, lançou um edital referente a uma consulta pública pra regulamentar a adesão de mais escolas a esse modelo cívico-militar somente para o ano que vem, o ano letivo de 2024. Aqui em Londrina são 15 escolas que estão nessa lista, mas tem gente que é contra. E sobre isso eu converso agora com a Rávila, ela que é presidente da União Londrinense de Estudantes Secundaristas. Rávila, o que vocês estão protestando aqui hoje? Vocês são contra, então, esse modelo cívico-militar? Por quê? A gente é contra. A gente tá aqui protestando porque a gente vê que o modelo cívico-militar é uma maneira de calar nós, como estudantes. Porque a questão do cívico-militar é impor uma ideia de que a gente precisa seguir o que os militares falam. A gente tem que seguir a risca, um código de vestimenta de cabelo. E, cara, isso não é legal. A escola é um lugar público, é um lugar livre, é um lugar pra gente se sentir em casa, é a nossa segunda casa. E essa ideia de que muitos pais, a gente viu, a gente viu muitos pais falando sobre que os militares vão dar disciplina. Gente, disciplinas vocês ganham em casa. A gente vai pra escola pra aprender português, matemática e filosofia, que é outra coisa que eles querem tirar. Porque eles veem que a filosofia e a sociologia são matérias que não vêm conhecimento, que eles não agregam ao estilo deles. E isso vem de um governo que nós, estudantes, não apoiamos. A gente não sabe nem como o Ratinho se reelegeu, sinceramente falando. Mas a gente vê o molde militar como uma forma extrema de nos calar. E a gente tá aqui hoje protestando. Quem puder comparecer, que tá me assistindo aqui ao vivo, quem quiser vir aqui e protestar junto com a gente.